Olá pessoal, vindo do Evan Nails World, eu sou Eva e hoje trago-vos aqui esta nail art. Queres saber como fazer? Só continuar a ver o vídeo. Pois é pessoal, este tutorial volta a cheirar a verão e de que maneira? Então, eu adoro esta cor, é uma das unhas favoritas de usar nas unhas e neste caso foi duas camadinhas aqui da Natural Nails Vernigel de Cor da Nails Divine, que é o E52, que eu comprei recentemente e que eu decidi colocar aqui, eu ponho sempre assim numa tip, com o número dela para exposição, e decidi fazer aqui um desenho muito também a cheirar a verão e vou usar mais uma vez as cores que usei no vídeo anterior, que vocês viram já e que eu vou colocar aqui no i de informação para vocês poderem clicar à vontade e ver, como a diferença é que em vez de usar o azul, ou melhor, em vez de usar aqui este coral, porque a base que eu usei no outro foi o coral, eu vou usar aqui esta mesma cor com um bocadinho de pente em gel branco, que eu misturei para tornar assim ligeiramente mais clara. Vou também usar o amarelo, que é o E53 da mesma gama e vou também usar o branco, pente em gel, e vou também usar aqui o E54, que eu feito as estúpidas, que é assim de colocar aqui para vocês verem, ok? Isto porque, como eu vos disse, eu vou fazer aqui assim uma mistura. Então, eu vou usar aqui este pincel, que não é o mais pequeno que eu tenho, mas é aquilo que eu tenho agora para agora, e aquilo que eu vou fazer é um desenho muito, muito aleatório, isto não tem propriamente uma definição, ok? Parece uma espiral, é normal, porque realmente é, mas eu vou engrossar esta espiral assim aqui um bocadinho, sente que, pronto, como estamos a usar a verniz gel, aqui a opacidade só fica melhor colocando duas camadinhas, coisa que eu ainda não sei como é que, enfim, vou fazer, se vou contornar isto, se não vou contornar isto. Ainda vou pensar. Para já, estou só a fazer aqui esta, e entre usar cores, eu vou obrigatoriamente catalisar 10 segundinhos só, para isto não sair, e depois só no fim é que eu cataliso o tempo total, ok? E vou fazê-lo já, que é para não correr o risco disto se estragar. Ok? Estou de volta, e vou aqui até terminar. O que é que vocês acham? Vou fechar aqui, podia ter fechado antes, mas... Enfim... Eu tenho aqui uma compressa em bebida de clean off, para ir trocando, aliás vou me bebê-la um bocadinho mais, para ir trocando a cor sempre que eu preciso, ok? Agora, antes de colocar uma segunda camadinha do branco, eu vou aqui com outra cor, que não tenho assim propriamente planeado, mas pronto, vou usar aqui assim, aqui o coral. Eu estou a usar estas cores, porque eu realmente ainda não testei muito, ainda não usei nas minhas unhas estas cores de verão, daqui da Nels Devine, da gama de primavera agora deles nova, é uma... foi lançada agora há pouco tempo, e eu, assim que vi as cores, eu adorei, porque eu... eu no verão, eu sempre usei as unhas pintadas no verão. Claro que agora não estou a dar um bom exemplo, como vocês podem ver, eu estou sem unhas, mais, digamos assim, mas é por um bom motivo, é que eu andei a... neste tempo de quarentena andei a fazer alguns trabalhos de arts and crafts, e depois também andei a arrumar as coisas, então a verdade é que não tive a estar todas as semanas a arranjá-las, portanto todas as semanas a estragá-las e a sujá-las com o trabalho que andava a fazer, então decidi retirá-las, mas aviso já que eu espero voltar a pô-las e estou a pensar a fazer um vídeo e mostrar-vos. Sente que eu estou a pensar a usar estas cores, portanto vocês agora durante uns tempos vão me ver agora aqui com cores vivas aqui no canal, porque está mesmo na altura para isso, não é verdade? Quando eu tiver satisfeita, eu vou simplesmente catalisar isto. E... De volta outra vez, estão a ver? Agora vou trocar de cor, vou usar aqui, aqui o meu... Vou usar o azul, que é um azul que eu misturei, eu não mencionei, mas é o 022 da gel de cor Daniels Devine com o pentingel branco, isto porque eu não tinha nenhum pastel azul, por enquanto pelo menos não tenho, mas hei de ter. Este aqui está muito mais opaco, porque como eu misturei com o branco, o azul ficou... Bem mais opaco, não é? Este para este eu não vou precisar de nenhuma segunda camadinha, acho eu. E agora vou... Colocar aqui, vou usar aqui o meu verde. Eu não tenho nenhum plano. Acho que se nota, não se nota pessoal, que eu não tenho aqui... Nenhum plano... Daquilo que estou a fazer... E se me engano, que foi o caso agora... O que eu faço é simplesmente corrigir. Ando-me dizer-se, vocês, principalmente as pessoas que já subscreveram o canal... E que eu agradeço muito já... Muito obrigada por fazerem... Se vocês preferem que eu acelere... Se gostam que tenha música no final do vídeo, tipo... A servir de background, enquanto eu estou a falar... Ou então enquanto eu estou a fazer aqui algumas coisas... Porque eu confesso que... Gosto de pôr música aqui no canal... No canal, não nos vídeos... Quando estou a acelerar o processo... Ou quando estou muito calada e não tenho absolutamente nada para dizer. Isto porque eu acho que se torna muito aborrecido estar a ver simplesmente sem... Enfim, sem mais nada. Mas... Isso sou eu. Digam-me vocês. E agora, o que eu reparei... Eu vou catalisar isto durante 10 segundinhos... Só 10 segundinhos... Pessoal, eu decidi acrescentar aqui um roxezinho... Porque me estava a faltar... E é o 023 com um bocadinho de branco... Não muito... Que eu vou colocar agora assim... No resto... Sente que... Eu vou começar por fazer aqui... Como vocês podem ver, isto é completamente aleatório... Eu não tenho nenhum plano... Mas eu queria muito colocar estas cores neste fundo... Acho que vai ficar super giro... Super divertido... E agora o que eu vou fazer é... Eu vou catalisar na totalidade, pessoal... Vou passar uma segunda camadinha em cada uma destas cores... E depois vou continuar o resto para vocês verem... E pronto, pessoal... Duas camaditas... Para... Que esta cor ficasse mais viva... E agora tenho aqui o pente em gel branco... Com o meu pincel mais pequenino... E eu vou só molhar a pontinha... Porque eu... Vou contornar... Cada um... Uma destas fitas com branco... Uma destas fitas com branco... Bem... Eu vou levar a flor de sua bunda... Para de sua intenção... Vou deixar para você ir... E agora eu vou pegar uma你們ção... Vamos lá... Um... 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 Se inscreva no canal 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 E de clicar no sininho Para que o YouTube vos possa pôr a par Sempre que eu fizer o upload e um vídeo Não se esqueçam também de deixar um comentário Ou uma sugestão Eu leio todos e respondo sempre a todos E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais Estou na página do Facebook Aliás, e no Instagram Com o mesmo nome, Evan Ellsworld E na descrição estará os links direto para vocês poderem lá ir e seguir-me Mais uma vez pessoal, muito obrigada por verem Beijinhos!